Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo o seu pôster na folha central Vejo a sua boca de faro contagem 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 Seus olhos no retrato Minha assombração Fantasmas no meu quarto I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Gostar a vibração Que sinto em sua imagem Deixe os olhos pra te ver Você nem percebe Pensa em provas de amor Sai, sou fascinada Por beijos que eu postei na folha central Vejo sua boca, te falo, vou dar a ver Picardão Picardão Seus olhos no retrato Picardão Minha assombração Picardão Fantasmas no meu quarto Picardão Vou te ouvir Picardão Se inscreva no canal Se inscreva no canal